Aê, rapaz, lança a putaria, esse cara aí tá mais cedo Sério do jeito que faz, que a batulha vai ficar sério Nós gostarão do foguinho da pepeca, pô, só pra antes A pedido, sentindo o homem, pô, de jeito que faz Tá ligado, né? É ele mesmo, pô Genel Cidene Ó E essa piranha, a vida, a boca, a espécie Que delícia, espécie E novinho é maluco, mala no boquete E gosta do camacete, patate, acabou o combate Não é f***, deu dinheiro que tem Me me louco, ganha, tempo, pô, de jeito que faz A paixona que não pode, de jeito que faz Só quero te pôr, meu filho de ser verdade Não é f***, deu dinheiro que tem Me louco, ganha, tempo, pô, de jeito que faz A paixona que não pode, de jeito que me te pôr, vai Só quero te pôr, meu filho de ser verdade Sem propaganda que te engana Cê já sabe da minha fama Dos mandamentos da f*** Não vale dizer que Só vale mais f*** Não 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 vale mais f*** Segue, sou eu só me ligar E tu vai, com a amizade, vou continuar Depois do Brasil, sem as condições para me ter Coche do Brasil, sem as condições para me ter Coche do Brasil, a minha assim diz Que é sexo é só tu ligar Pra marcar o horário Que o Faís que é chato Marrentão que nem Romário Quer gozar vem quer sucesso Pode sem afeto Isso que ela gosta Pirocado e papo rei Eu te mando um sucesso Sem palaça Por teu coração Puta mentira E sem cada fula Essa bandida se envolveu sabendo Por que tá escrito na minha tê Não é só a cara É ele tudo e o preto Fazer o que se sou É o quadro a dança tchera Fete caça é que sou forte Nossa melhor conversa Se tá na minha roupa eu não sou Que tá só pra você dançar Mas depois da vida eu te mando um Essa é a vida que eu sigo e ela Não é brincadeira Cumpri a nós do que cura Que no pau usa coleta Se ela sai de luz Se ela fica de cor Se tá na minha roupa eu não sou Que tá só pra você dançar Mas depois da vida eu te mando um Essa é a vida que eu sigo e ela Não é brincadeira Chupa assim que eu fui campeão De tudo que eu sei tanto Aquela louca disso aí vai arriscar O moleque tatuando Porra de fralha Caio de laguã com o mar Só as gostadas com foguinha perfeca Vamos só pra elas A pedido Zé titulando A puta Apenas 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 Apenas